Vida que história é essa? Vida que tu já tá grávida? Eu tô. Com 15 anos, boy. 15 anos, eu não. Isso não é ideia não. Isso é ideia sim, você é o pai. Eu vou ter que assumir. É. Xiii. Será que o pessoal desse vídeo aqui teria que margar a assumir, hein? Acho que sim, hein? Quai, seu app de vídeos curtos.